Olá, seja bem-vindo ao 44 Moments. Hamilton identifica o ponto fraco da Mercedes em Suzuka, para o GP do Japão. Lewis Hamilton identificou a maior dificuldade da Mercedes neste fim de semana no circuito de Suzuka, após tomar quase um segundo de Max Verstappen na classificação. Para o heptacampeão mundial, o problema é a falta de velocidade do W13 nas retas, algo que estaria custando muito tempo no último setor. Nós estamos perdendo bastante tempo nas retas, mas o carro está realmente bom no resto da volta, comentou Hamilton. Minhas voltas foram boas, eu não tive nenhum problema. Acho que estamos perdendo 5 ou 6 décimos só nas retas. Nós já prevíamos isso porque temos uma asa maior do que todos os outros pilotos. Sobre as chances da Mercedes na corrida, Hamilton acredita que uma vitória seria improvável, considerando a desvantagem de velocidade em relação a Red Bull e Ferrari. Depende das condições que tivermos. Se chover, creio que não fomos tão mal ontem no molhado. Então, de qualquer maneira, acho que deveremos ficar um pouco mais próximos do que hoje, disse Lewis. Eu acredito que não seria realista dizer que podemos vencer, aqueles caras estão 9 décimos à frente. Portanto, você não vence uma corrida depois de tomar 9 décimos na classificação, concluiu Lewis Hamilton. Largada para o GP do Japão, no circuito de Suzuka, amanhã dia 9, às 2 horas, na madrugada de sábado para domingo, horário de Brasília. Por gentileza, inscreva-se no canal. Obrigado e até o próximo vídeo!